Oi pessoal, a Arlequina acabou de mandar uma mensagem aqui pra gente e ela parecia estar muito preocupada Ela não falou o que que tá acontecendo, mas ela disse que tá vindo pra cá Então assim que ela chegar, a gente fala pra vocês, tá bom? E quem gosta do vídeo, já vai deixando o like aí embaixo, tá bom? Vamos aguardar a Arlequina Acho que a Arlequina chegou, pessoal Ai meu Deus Oi Arlequina O que aconteceu? Entra Ai, tô super preocupada O que foi? O Zap sumiu e eu acho que foi o meu irmão que pegou ele Porque ele é ciumento, ele tá bravo por causa do Zap, eu não sei, o Zap nunca some Ai, é verdade, teu irmão tava super bravo aquela vez, né? Nossa, e ele tá demais, tá demais, eu não sei o que fazer, me ajudem, vamos procurar ele A gente vai te ajudar, a gente vai Eu vou pegar a chave do carro, vamos lá pra floresta então com você, tá bom? Por favor Pessoal, agora a gente tá indo lá pra floresta Mas Arlequina, o que que aconteceu? Desde quando o Zap tá sumido? Ai, ontem eu e meu irmão brigamos e depois que a gente brigou, o Zap não falou mais comigo, eu tô preocupada, tô com medo que meu irmão venha ter feito alguma coisa Nossa, porque é muito estranho, porque o Zap tá sempre ali na floresta, né? E ele não ia deixar você assim, um papo sem falar Não, ele sempre conversa comigo, ele nunca fica tanto tempo sem mandar uma mensagem ou sem vir pra gente se ver E ele ficou de ir me buscar, ele não foi me buscar Ai meu Deus, e o teu irmão você não viu mais? Não, depois que a gente brigou, não vi mais o meu irmão E o Zap sumindo na mesma hora, deixou bem chateada, preocupadíssima Porque eu acho que o Zap não iria atrás do seu irmão sem te avisar Mas agora o seu irmão, né? Se ele tá bravo, talvez ele fosse atrás do Zap, né? Aham Ai gente, tomara que a gente encontre o Zap, vamos super procurar ele pela floresta aqui Às vezes ele tá, sei lá, fazendo alguma coisa, tá escondido, não sei, né? A gente tá chegando, pessoal, a gente já volta a gravar pra vocês Aqui na floresta, agora vamos procurar ele, né? Vamos lá Ele tá ponte Olha pessoal, aquela nova ponte que eles estão fazendo, tão vendo? Só que tá fechada, né? Olha ele aqui E ele não cruza até Que vocês ficavam mais por aqui, né? Zap! 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 Lá no bosque em Curitiba, às vezes a gente ficou sabendo que ele subia nas árvores, né? Que ele tinha, acho que, tipo, uma casa na árvore, né Isa? E aqui, ó, é bem grande, dá pra fazer uma casa na árvore Zap! 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 Olha esse salário, esse daqui novo também, não tinha essas luzes, né? Zap! A gente achou que vocês não estavam aqui por causa da manutenção outro dia, mas agora vocês já voltaram, então? Pra lá todo campo aberto, né? Vamos ver de perto do rio, talvez? Zap! 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 Eu sempre encontro ele aqui E sempre encontro ele aqui Eu não posso esconder, mas o Zap não ia estar escondido de você, né, Erlequina? Não, ele ia aparecer, por isso que eu fiquei preocupada Deixa eu tentar espiar aqui do rio Sozinha, aqui é tão grande pra mim procurar sozinha, não dá! É, não, com certeza, sempre pode pedir ajuda pra gente que a gente vem Nada Nada aí, né, ele é tão fechado Deixa eu tentar dar um zoom ali na ponte Não, ali embaixo não nada, é muito raso, né? Não Não, não sei Ai, Erlequina, acho que a gente vai ter que procurar lá pelo outro lado mesmo Porque pra cá ele não tá Já procurando por tudo, nem nas árvores Vamos caminhando aqui, então? O carro tá ali Cuidado que agora eles estão com essas obras, né? Apesar que você conhece aqui mais do que a gente, né, Erlequina? Até a noite Verdade, vocês andam por aqui Ó, pessoal, a gente não pode passar ainda aqui Que não deve tá pronto, né? Perigoso Mas vamos dar a volta Ui! Só passar ainda, né? Gente, que estranho Olha, mas pior que aqui tem esses negócios, ó De esgoto Será que o Itia Coisa tem a ver com isso? Acho que não, né, filha? O Itia Coisa tem a ver com essas coisas É mais fácil ele ficar por pelo alto É verdade, mas ó Aqui já acabou, tá tudo limpo Talvez no meio dessa floresta, né? Pior, Erlequina, que outro dia A gente veio aqui E teu irmão tava bem nessa floresta Ai, meu Deus E agora? Será que você tem a ver com o Zap? Eu sou mais preocupada se ele veio atrás do Zap Ai, meu Deus, pode ser, né? Deixa eu virar a câmera, pessoal Gente, o que vocês acham? Será que o irmão da Erlequina pegou o Zap? Escreva nos comentários Ai, tomara que a gente ache ele, pessoal Sim Vamos entrar nessa floresta então, né? É Só cuidado que aqui, olha Super seco Vem, filha, fica perto de mim, né? Vai que teu irmão aparece Apesar que ele não vai fazer nada contra você, né, Erlequina? Que ele é teu irmão Ai, ele vem contra vocês Porque ele sabe que vocês são minhas amigas E ele viu que a gente tava ali Aquele dia ele tava bem bravo Mas ele entendeu Só que ele... Com o Zap não entendeu, né? Não Ai, gente Ele não era amigo de Coringa É Com essa amizade ele não vai nunca gostar do Zap, né, Erlequina? É, mas ele tá falando mal pro menino E ele nem é assim É, o Coringa deve ter falado muito mal Uhum, claro Deixa eu tentar olhar pra cá, gente Pode ir indo aí, cuidado Vai perto da Erlequina, Isa Aqui tá cheio de mato Daí eu vou por aqui Tem uma escada ali Zap! Estranho, né? Será que o Zap subiu? Mas por que ele tá sumido, gente? Zap! Com bastante passarinho aqui Mas aqui até que tá bem aberto Não tem muito onde ele se esconder, né? O que será que o irmão dela tava fazendo por aqui? Eu tô olhando lá pra cima E aqui não mais nada Até vi uma escada ali, ó Tá vendo? Só que, ó Já olhei ali pra cima e nada Estranho, né? Ó, pior que lá pra fora tem uma floresta Será que ele saiu? Mas como que ele não ia te avisar, né? É, não O Zap sempre avisa Ele nem ia te deixar preocupada, né? Gente Olha lá Tem esgoto, mas Não tem ninguém, né? Que é bom que o Zap tem que ir nesse, né? Porque o alugue A vermelha, a coisa vermelha A gente tem ele de longe Uhum E nem ali no ponto de atar Nada, né? Porque aqui tem umas almas bem fechadas, ó, gente Olha lá E ele ia te chamar, né? Pra conhecer a casa dele, tudo Tá muito estranho, gente Vamos olhar nesses, sei lá Nesses entulhos O que vocês acham? Hum, sei lá Vai que teu irmão Deu um sonífero pra ele Será? Pode ser Pode ser A gente não sabe, né? Pera um pouco Tem um negócio aqui Ai, meu Deus A gravata do Zap tá aqui Olha ele aqui, lá E agora? Meu Deus E agora? O que aconteceu com o Zap? Será que o irmão da Alequina pegou ele? Pera F adolescência? Peraf us Perafus Por ela, né? Como é o lip そして